O Banco Central lança moedas comemorativas pelos 200 anos da independência. Conta aí, Márcio Rocha. Já estão disponíveis para compra as duas moedas comemorativas lançadas pelo Banco Central para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Uma delas vai ter um diâmetro de 30 milímetros, será feita de cobre e níquel, com valor de face de R$ 2,00, além de uma tiragem entre 10 mil e 40 mil unidades. Já a segunda vai ser um pouco maior, de 40 milímetros, mas será feita de prata, com valor de face de R$ 5,00 e vai ter uma tiragem menor, de 5 mil a 20 mil unidades. A primeira foi confeccionada, de um lado, com a imagem do famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, que retrata o grito de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Do outro, vai trazer a primeira estrofe do hino da independência, além de uma novidade, como explica a diretora de administração do Banco Central, Carolina Barros. Que esta moeda é a primeira moeda brasileira que faz uso do recurso de cores. As cores verde e amarela foram escolhidas por Dom Pedro I, logo após a independência. A outra vai trazer, de um lado, o rosto de Dom Pedro I, além de uma imagem do quadro Sessão do Conselho de Estado, de Georgina de Albuquerque, que retrata o momento em que Dona Leopoldina prepara a carta a Dom Pedro, incentivando que ele declare a independência do Brasil. A primeira moeda que tem o valor de face de R$ 2,00 vai custar R$ 34,00 para os colecionadores. E a que tem o valor de face de R$ 5,00 vai custar R$ 420,00. Troca R$ 420,00 por uma moeda de R$ 5,00. Sim. Tem gente que coleciona, não é fazer o quê? Você falou, vai ser a primeira moeda colorida. Eu falei, uó. A dúvida, cabe na máquina de café? A de R$ 5,00, não. Dependendo da sua situação, vai ser aquela ali que você vai usar. Ah, com certeza. Com certeza.